Música Salve galera, Douglas Paladinária com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai ver as novidades aqui e atualizações do jogo, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva E seja muito bem-vindo para você não perder nenhuma novidade, tá? É interessante galera, se você tiver aí na descrição vai ter o link para o grupo do WhatsApp, tá? Está rolando um evento aqui que a gente vai estar fazendo algumas coisas aqui Era para eu ter gravado, porém eu vou mostrar um print aqui para vocês Galera, é onde encontra, está vendo aqui ó, a caça dos tesouros Liberou essa daqui para mim, é... vou ver se eu faço Depois aí, tem um print, tá? Que a galera mostrou aqui nos grupos aí ó Por isso que é importante você estar nos grupos, tá galera? Eles mandam aí para a gente, ó Esse é o primeiro mapa, a localização, você tira um print aí né galera? Ó, está vendo ó, bem facinho mesmo É, eu segui tudo isso daqui, foi certinho, tá? É, esse aí é o primeiro mapa Grande salve para geral aí, o Rico, o Casquinha Galera aí, o Joas aí, o líder da camp Pessoal que manda aí nos grupos aí né galera? Beleza? Eu, esse aqui é o primeiro print, tá? Tirou o print aí já É, e agora o segundo mapa, tá? Segundo mapa aí ó, tudo certinho Galera, fui nesses locais aqui É só você chegar próximo desse local Que vai aparecer o ícone do baú, tá? Vai aparecer o ícone do baú Muito simples, tá? O terceiro, o terceiro eu não encontrei Tá, é, saiu agora há pouco né galera? Então entra nos grupos aí, qualquer coisa E pede aí, se a galera já tiver Se eu já tiver, eu mando aí Para você no grupo né galera? A gente vai lá pegar É, e liberou aqui também ó Ah, até voltei para a base aqui para pegar Essa aqui é a minha casa Aquele que está na camp Caçadores, tá galera? Olha aí ó Beleza? Nível 10, muito bom aí Ajudando, fortalecendo sempre, tá? Beleza? É só entrar no grupo aí Para você se formar Como que faz para você Entrar na camp, né galera? Beleza? Para estar jogando Esse é camp brasileira né? Vamos ver o que pede lá Que tem uns negócios que pede para doar Levar esse daqui Aqui também Qual que é o outro? Caramba, o ventilador está ligado Bem de frente Né? Aí o cabelo fica voando Acho que é só esse daqui mesmo Beleza? E vamos clicar aqui agora E tem a missão do piano né? É, eu consegui pegar uma pontuação boa Até comprei Eu vou mostrar aí uma coisa para vocês aqui galera Vai estar subindo não? Acho que tem uma porta invisível aqui Olha aqui ó Eu comprei galera O piano, tá? E a bateria Caraca, da hora hein galera Essa bateria aqui ó Deixa eu ver Ah não, oxe Sai daí Faz, eu cliquei na bateria Foi para o piano Sai daí Aqui ó Bateria Os tambores Ó Isso é bom pra caramba Esse aí Eu sou Esse viu né galera É, tá Para com isso daqui Vamos fazer as missões Tá vendo? Tem essa daqui galera Você clica aqui E tem as premiações Tá? Ó Tá ganhando CDs aqui né galera Lê aí ó Legal né Aqueles pontos de domínio do trovador Sendo que o O trovador meu Ele já tá quase no máximo Tá no 29 Já era pra tá No máximo Tá? Antes da gente começar aqui Eu vou clicar aqui ó É tenda né Você vem Vivenda Cadê? 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 E perder Se na sexta opção aqui ó Cadê? Se no pacote Ah Esse vai aparecer Ah não aparece mais pra mim não Tá? Olha aí ó Pacote de bateria E piano São 12 13k 13k de ouro O urso gigante ali Que tem na base também Que a cadê Pergunta ó É mais baratinho né Cadê? Vai ter outros pacotes aí também Pra você poder tá Comprando aí tá? Vamos fazer algumas missões aqui então Primeiro vamos lá no assentamento Tá galera? Tem isso aqui ó Eu já fiz o 1 Tá? Muito fácil Vamos lá Vocês já viram os prints aí né galera? Deixa eu ver se eu voltei a tela normal É acho que a tela tá normal aqui de novo Né? Vamos embora Beleza? Está chegando aqui também Agora Gostaria de deixar o likezão tá? Pra fortalecer galera Ó Toda semana aparece missões Tá? Ó Vai aparecer aqui a tabela de anúncios Tá? E aqui também ó Vê essa parte aqui Deputação Aqui é a loja Onde você comprou O quadro né? E tudo mais Dá pra você ver também ali pelo evento Tá? Pode vir por aqui galera Ó Missões aí Certo? Vamos fazer É Essa daqui primeiro Vamos fazer as duas só Né? São 300 as duas sonhas aqui ó Tá vendo ó Você tem que trazer o item Pra poder doar Vou doar esse aqui Que eu acho que é o que tá mais barato Tem um limite Deixa eu ver 45 desse daqui galera Tá? Ó Ó Ó 45 só de um Você pode tá Ó Não dá pra doar mais Você vai clicar doar Aparece que já foi semanalmente Você pode tá entregando um pouquinho de cada Entendeu? Ó Beleza? E agora tem as missões aqui É Semanais Certo? E tem a outra do navio ali Pra gente poder tá fazendo também Tem a do piano Do piano a gente já faz É Vamos fazer essa daqui Galera Ó Aceitei a missão Tá? E ele já vai direcionando A gente Pro local aí A gente tem que tá fazendo Essa missão aí Tem que tomar cuidado Com esse Com esse guia automático Aqui galera Aqui eu já morri Já tá? Não morri não Eu fiquei com pouca vida Cara Eu quase já morri Eu tava olhando aqui Tô vendo Eu percebo Pulou do barranco Rapaz Olha só cara O O jogo Levando a gente Para a morte Tá? É Eu acho que Seria melhor eu ter pegado O Aqui É por aqui mesmo Tá? É bem longe Os locais aí Que eles Pedem a missão Galera Pode Pega 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 Ah tá aqui É Pula 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 Pega Pega Disfarça Agora vamos pra cá Ah e tem um código também Galera Quando tiver disponível aí É Pode ser que eles Faz tempo que eles não fazem isso Tá velho Então já é bom Já ficar esperto Que já deve estar próximo aí É Você coloca A senha Bullet Eu vou mostrar pra vocês aqui Tá Então o sacrifício Vou colocar aqui Tá Ó Agora pelo menos ele Se teletransportou pra lá Né Galera Tem que tomar cuidado Pra não cancelar Cancelar o teletransporte Nossa senhora Agora foi embaçado O teletransporte Mesmo se teletransportando Aí do local Fica distante Ele tá bem pra cá Será que dá pra ir Nessa estação de 30 aqui Tá Vamos ver se a gente consegue Tá indo de motoca Mas galera Se não a gente pega Asa delta Vai de asa delta Eu acredito que vai ser melhor A gente tá indo de asa delta mesmo Né galera Vai tá lá embaixo Acredito que sim Vamos lá então É o máximo poder Deixa eu ver se ela vai ativar automaticamente Então Exato Pelo PC é bem complicado E aí galera Nossa da hora E aí mano Tá jogando Ah não Que isso cara Oxi Que foi que eu apertei Mano Será que eu Oxi Nossa velho Quase Estilo casquinha Velho Olha lá Parece que eu tô com a vida Um pouco cheia Senão eu tinha ido de base Não tava tão alto Assim também Né cara Nossa Beleza Não tem problema não Tô chegando Só que eu vou Por isso que eu não gosto De usar essa Essa delta É nóis E Tô chegando aqui Rapaz Perigoso local Tá Pelo menos É o que aparenta ser Tá Vamos aqui Esse aqui Busca Ah Lembrei da missão agora Você tem que buscar o Dragnet Que tá escondido aqui Né cara Aqui Aqui ó As frutinhas Né velho Encontramos uma A próxima A gente vai encontrar Aonde 700 metros Daqui Galera Será que ele vai enviar A gente pra próxima Não sei Vamos ver Tá 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 do lado Né Felizmente Tá bem do lado Aqui ó A gente vai ter que Tá utilizando Exploração aqui De novo Tá As pegadas Quebra Não tem pegada Nenhuma aqui não Acho que tá lá Embaixo É Lá embaixo Tá Lá embaixo Ele vai tá Bem escondidinho Aqui ó Cadê 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 Aqui ó Não Não Tá Aqui Não Ó Tá por aqui Galera Ó lá Tá Aí ó Beleza Esse Ele vai ficar escondidinho Nos locais Aí Tá Só utilizar Aí que a gente vai encontrar Cadê o próximo Sacrifício Quantos metros 600 600 De cacetada O jogo Deixar preso Aqui Tá Vamos ver aqui Como é que vai tá Vai tá lá Do outro lado Mesmo Mano Vamos ver se com a motoca A gente consegue Tá chegando lá Mais rápido Né A vida A gente encheu tudo Maravilhas Então vamos lá Ah A gente tá no servidor 1008 Viu Tá Minas Cooler Vai jogar junto Com a gente Exato Vamos pra lá Sendo que Aqui eu tô Meio distante Né Do Onde tá pedindo Pra gente Galera Eu vou Vou subir Ele tá falando Pra gente Pra cá A gente tem que Tá utilizando Dá pra eu ter Pegado outro caminho Tá Vamos ver se a gente Consegue tá subindo Usar asa delta Mas não pode cair De novo Né Vem Tá vendo Se a gente Vai subindo Certo Cadê a outra Por aqui mesmo Que a gente Vai continuar Subindo Né Vamos usar Aqui ó Tá ficando profissional Já nesse mapa Né Beleza Aqui a gente Encontrou O sacrifício Vai ser difícil Tá Eu acho que eu vou Lá pra antena Galera Do outro lado Lá Aqui é que eu vou Usar Vou usar A delta Galera Olha aí Olha aí Eu tô jogando Um pouco Aqui Sobe Ah não dá Não dá pra subir Beleza Não dá pra subir Então vamos fazer Aqui O que já Deveria ter feito Isso Confirma Que a gente Tá querendo ir lá Eu quero lá Tocar o pianinho Também Vé Pianinho Mano Beleza Vamos lá Chegamos aqui Casquinha Tem que pular Por aqui Ó Por aqui Tá Aí a gente utiliza Aqui ó Tá Aquela pula Da Da torre Galera Vai aparecer Lá embaixo Aconteceu nada Não fiz nada Nada disso Não Calhúnia É uma Calhúnia Vamos lá Então Acho que aqui Já dá pra editar Hoje Desano A asa delta Quebra Eita Opa É Garoto Tá vendo Fica falando Aí ó Eu ainda Tenho que aprender A usar esse trem Tá lá embaixo Tá lá embaixo Tá lá Já que vai ter o tempo Pra carregar Aqui a asa delta Eu tenho uma estratégia Um pouco melhor Pra descer Lá mais rápido Ó Tá vendo É Garoto Aqui a gente tem Técnicas especiais Aqui ó Beleza Técnicas Técnicas Especiais De sobrevivência Você não encontra Você não vê Em qualquer local Beleza Olha lá Bora urso Sai daí urso Chegamos Ó Tá aqui Aí garoto E nós chega Atirando Mesmo Nessa Pega Tá velho Pronto Agora vai pra Missão de buscas Encontramos Galera É um músico Mocó Já parou Aqui ó Puma Rapaz Beleza Está gravando Normalmente Pronto Recolheu tudo Agora a gente Precisa voltar Pra lá Pô Poderia me colocar Um É Se a gente consegue Marquinha Aqui ó Não 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 Pô Cadê o atalho Né Cadê o atalho Pé Eu quero um atalho Pra ir até lá Entendeu Esse jogo Eu vou te falar A gente manda Pros locais Aí né Tá A gente vai encontrar Ele lá na parte Mano Ó Eu marquei o local Aqui ó Onde eu vim parar Do outro lado Tá Vamos lá Beleza Vamos subir Galera Ó Já Já Chegamos Aqui Ó Tem alguém ali Galera É alguém Da camp É alguém Da camp É o Ravengar Agora Vamos Subir Por aqui Agora Deixa eu ver Por onde Que fica Mais perto Aí ó Por aqui Opa Tá Eu acho Que tá Errado Né Eu acho Que tá Errado Vamos usar Aqui O Aí ó Beleza Agora Já era Entendeu Que tá Eita E agora Posso estar Usando a motoca Vamos subir Lace mesmo É aquele Parado Eu não sei Se eu quebrei Aquilo ali Tá Vamos lá Ainda tem A missão Do piano Hein galera Tá vendo Essas missões É que elas São Elas Não é que elas São Elas são Demoradas Pelo Acesso Que você tem Né Fique pra lá Vai pra cá Vamos lá Vamos entregar Aqui as Coisas Ó Tá Então Completamos Aqui Essa Etapa Tá Vai fazer Aí o Ó pronto Vamos defender Tá Então Completamos Essa missão Aqui Tá galera Ó Vai aparecer Lá né É Vamos ver O do piano Cadê o do piano Pianinho Beleza Vamos fazer Essa daqui Ó Tá Vamos lá A do piano Ela é difícil Mas também Ela não é fácil Ela não é difícil Também Ó Cadê o piano Vai virar Vai virar Será que ele tá invisível E são Oi Ah Acho que tá aqui Tá invisível Esse trem Aqui ó Ah Esse aqui é do violão Não Não queria Esse do violão Não Galera Ixi Maria Não era Esse que eu queria Não Como é que sai Não 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 Sai 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 Esse aqui é do violão Eu quero aquela do piano Vamos ver se tem outra Aqui do piano Galera Beleza Essa aqui foi a nova Que liberou Vou explicar aqui ó Prática completada Eu acho que a gente já fez Não vai ter mais a do piano Né Prática completada Vamos colocar aqui E teletransportar Pra ver se ele leva a gente Agora tem a do violãozinho Né Vé Cadê Onde que a gente tá Aqui o do piano Aqui Cadê Beleza Vamos ver se a gente consegue Completar essa pega aqui ó Opa Eu vou Eu vou pelo mouse mesmo Tá Nossa Ei caramba Nossa Mão trinta Vídeo Deu muito Ah não cara Que isso Ah não Não Aí você me ferrou Que isso Eu tava indo até bem Tá Eu tava indo até bem Do nada Caraca Nas outras Eu fui melhor Tá Galera Prática completada Né galera Agora se foi bom Não foi eu não sei Tá galera Mano insano Tá Mas acho que a gente completou Ó Completou mais alguma coisa Aqui sim ó Completou sim Tá Essa aqui a gente completou Recoletar Tá Um CD ali Então é isso Tá galera Tem que fazer essas missões Aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra gente poder tá fazendo Aqui ó É Ó as missões Aqui a loja do De tudo Sentamento né É Aqui as notas de Diana Aqui os mapas novas Pra gente poder tá completando Vamos ver Essa daqui ó Vamos ver o assentamento Vamos lá Certo Ó a reputação do assentamento Galera Ó Fez uma missão aqui Agora tem essa né Entregar a mensagem Tá E tem a outra ali também Deixa eu colocar aí Abandonar É E vamos ver Essa daqui do navio Pra ver o que vai acontecer Aqui tá Tá Não apareceu nada Apareceu agora Tá galera Olha aí ó Apareceu Vamos ver o que tem aqui Desonrado Reclamar prêmio Bem fácil tá Olha aí ó Premiaçãozinha que a gente ganhou aí Tá E agora é só completar Essa outra missão aqui Vamos completar ela agora Galera É Ficou Não 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 Eu esqueço do Vamos completar por aqui ó Faltam essas duas aqui ó Certo Interessa Aceita Beleza Tá Qual que é a fita Ah tá Necessita de tua ajuda Vamos lá E essa explorada aqui Que que é Missão secundária Tá Depois a gente faz Essas missões secundárias Aqui um vídeo Cadê Duzentos e setenta e seis Tá lá na frente Tá lá na frente Vamos colocar a motoca aqui Né galera Mano Ah não dá pra Não dá Esses eventos aqui ó É Não dá tá Pra gente poder estar usando o veículo Ainda tem essa ainda né galera Deixa eu colocar Vai reto E se vocês já tem aqui Gostou mano Considere deixar o likezão Pra fortalecer Tá Mais uma vez Reforçando Entra nos grupos Aí pra você ficar Informado Das novidades Né galera Beleza Vamos ver isso daqui Eu fiz essa missão Ontem né Eu fiz já Essas missões aqui Porém Toda vez que você vem É uma novidade né Beleza E esse vídeo Ele vai estar Como estreia Toda terça-feira tem estreia De preferência Ou um down Tá É Fala com o guerreiro Vamos chegar lá então Nessa brincadeira aqui né Cadê lá Tá aqui Eu lembro dessa missão aqui Ele vai se agachar ali ó Fazer eliminação Dos soldados Dos soldados Vamos matar Todo mundo velho Ele vem pra matar Todo mundo geral Aqui tá ligado Cadê o outro Eu sei que tem outro Cadê lá Aqui ó O ícone no mapa Aqui Apareceu mais um Aqui agora Ali ó Eu tô atirando No aliado Velho Pronto Três Tem mais um né Galera Só tem onde que ele tá Aqui o ícone no mapa Aqui ó Onde que ele tá Tá aqui dentro Ó o ícone amarelo Galera Ele tá ali em cima Pera aí ó Tá vendo o ícone amarelo Ali em cima Aqui ó Só que eu não tô vendo Onde que ele tá Ali ó Tá ali em cima Beleza Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Eu tenho acesso a ele Tá galera Ué Ele deve tá ali Olha Cadê ele Ah é o drone Tá galera Era o drone Não é não Tá bugado mesmo Tá bugado mesmo Galera Tava dentro da caixa Tá Eta Last day Last day Last day Conseguimos Conseguimos Não Ainda tem mais coisas Aqui ó Espera um pouquinho Tá Tem uns segundos ali Até destruir a instalação Pronto Já foi destruído Fácil né Caraca mano Procurando lá O cara tava Arambucadão Mais 50 pontos Aí tá É Pro assentamento E me deixou a gente Largado aqui Né cara Tá Vamos lá Voltar pro assentamento Então né Era pra gente ter voltado Já aqui né Pra falar a verdade né Mas tudo bem Vamos ver a outra missão Aqui agora Olha aí Comida Aceito aí a missão Né galera Cadê tá muito longe Não dá pra gente Tá utilizando a motoca né Hum Que incrível isso Vamos utilizar aqui também A vantagem de Opa A delta Pior é que ela ativa sozinha Pior é que ela não ativa Entendeu Meio complicado Isso daqui né galera Vai tá lá Lá na parte de cima Certo Calma aí que estamos chegando Aí cara Tem um monte de missãozinha Secundária Tá Tá fazendo Game No game list Aí é na menininha Lá do Das oferendas Chegamos aqui Perfeito A Gaia né Bora Gaia Entregar aqui a comida Pra ela Que que ela quer É É Hongos Envia Losangos Porcine É Eu não sei se eu tenho Esse aqui não Deixa eu pegar lá na base Tá galera Caramba Vou ter que botar lá na base Pra pegar Ah não Deixa eu ver se dá pra comprar Aqui Peraí Galera O que eu achei aqui de Hongos Hongos porcine Né Seria esse daqui É o do novo mapa Esse daqui Né Hongos porcine É carne frita com Hongos porcine Será que Acho que é só levar ele Tá Não tá pedindo nenhuma Eu tenho ele aqui na Eu tenho 3 É lá do novo mapa Né galera Dá pra gente farmar lá Deixa eu ver É esse mesmo Na natureza É ele mesmo Tá Vamos lá entregar pra ela Eu tenho 2 aqui Acho que ela vai aceitar Já tá marcado no mapa Né Vamos lá então Beleza Vou voltar com vocês lá Agora vamos ver Se era isso mesmo Que ela tá querendo Né galera Ó É isso mesmo Quando a gente chega aqui Já aparece Tá Poderia ter farmado aqui Pela sedundeza mesmo Né galera Comida Entregar aqui ó Vai fazer um Um rango aqui Pra gente agora Tá galera Tá preparando Um rango Hum Muito bom Tá E olha ele Vamos lá então Comida Perfeito Galera Agora vamos entregar aqui Entrega a comida Para os bonitinhos Mansos ali Certo Que estão famintos Pronto Pronto Então entregou aí Né galera Alguém está em casa Olha lá Pronto Vamos ver se é isso mesmo Tá galera Vai ter mais alguma coisa Para fazer Parou Não fez nada Acho que completou Tá galera Acho que completou Ó Completou Tá Tá Certo Completou E liberou aí A terceira fase Tá galera Vamos lá falar Com ela agora Tá A gente está bem logo aqui Está bem logo aqui Ó Ficar aqui Pela entrada Mesmo Escadaria Vou usar Não Vamos por aqui Agora Vou usar A da delta Tá Mas tá Aqui Tá E é a sensação Do momento Vamos por aí Ok Tá Vamos conversar aqui Com ela Tudo ok Beleza Força Fé Único Que Descobriu o navio Tá Coloca aí Foi essa Deputação do aceitamento Eita nóis O que é isso aqui Ah é Canção Vou tirar isso aqui Senão pode dar direito Autoral Tá galera Vai saber né O urso vai levantar Deixa eu tirar Não dá pra tirar Tomara que não tenha direito Autoral Então tá Ai Não dá pra tirar não Tá É isso aí É isso aí Então completou aí Hein velho A quarta parte Vamos ver aqui ó Reclamar o prêmio Tá E é isso Finalizamos aí Quatro dias Agora tem as missões aí Pra fazer do aceitamento E as missões secundárias Que foram liberando Né galera Tem essas missões aqui Tem as missões de buscas Agora de baú Tá Beleza E cara Ó 90% Já ali Se você gostou aí Considera deixar o likezão aí Pra fortalecer Tá cara Que ajuda demais aí O canal Tá E essa daqui Que nem eu falei Dos baús Até o presente momento E caso Eu Encontrar O print Né É Dessa imagem Eu já terei colocado aí Na edição do vídeo Posso colocar ela aqui Ou é só entrar No grupo Porque eu ainda vou editar Eu vou Tá vendo aqui galera Ó como é que encontra os baús Bem facinho Você clica aqui Tá vendo E já tem os baús No próprio mapa Aqui ó Você já encontra uns Bem fácil Tá um do lado Do outro praticamente Aí você vai explorando A região Tá vendo Aqui mesmo Aqui Aqui mesmo Mostra Cadê A região Que você Precisa procurar Tá vendo O print É mais pra Ajudar mais Mas pode ver ali É nessa região Aqui ó Essa região Aqui a gente vai Tá encontrando Todos os baús Não adianta Ficar indo Pra outro local Né galera Beleza Os prints Ele é mais pra Fortalecer mesmo Pra você já ir direto Né Nos baús Beleza Então tamo junto Aí galera Obrigado pela presença Aí no canal Agora que eu Tava gravando já Esse vídeo Pra soltar Na terça Feira Tá Eu tô gravando Na segunda Eu vou Soltar ele Na terça Feira De noite Né Pensei que eu Já ia soltar Ele hoje Tamo junto Grande abraço E fui Tô gravando já Tchau Tchau Tchau